Boa noite, Fernando. É isso, obrigado. Boa noite, minhas colegas. Boa noite, Guindes, no Bino, Guindes, no Bino, mais tarde, independentemente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, no Bino é a plataforma para vir junto à fala de Boston, porque eu sou da Guiné, aqui em Conobino, me senti a entrar, por diante de contribuição, e sempre bom no Papier de Noter, a Guiné-Bissau. Link, Fernando, me disponibilizar daqui a pouco na Rodapé, para quem me senti a entrar, por diante de contribuições, e sempre bem-vindo. A nossa nota-papier desse documento, mas antes de mais, espero que eu tenha cumprimento em minha irmã, espero que ainda se fale rápido. Boa noite, Fernando. Boa noite, Doka. Boa noite, Mônica Andrade. Boa noite, filhos que não assistiram na Rodapé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de hora e lugar com o Nino, o Bino, gostaria de mais um dias para ter uma opinião, uma contribuição, e ter acreditado a nós tudo, e ter uma edição. Então, daqui a pouco, nós puxamos o link na Rodapé, que não tenha seu atestado virtual, com a sua contribuição. Doka. Obrigada, Fernanda. Obrigada, é isso mesmo. Mônica, boa noite. Boa noite, Doka. Boa noite, Fernando. Boa noite, Tevoblo. E para a gente que está acompanhando também na Rodapé. Boa gente, fala conosco, para não discutir no Guiné-Bissau. Obrigada, Doka. É isso mesmo. Obrigada, Mônica. E sempre bom no Papé do No Guiné-Bissau, porque a situação do No Guiné-Bissau é requerir, não há atenção. Então, não tem que disponibilizar sempre o tempo para o No Guiné-Bissau, no Papé um bocadinho, para o No Junta Fala, no Junta Mão, para o No Papé do No Guiné-Bissau. A nós não tem o Papé desse documento, causas profundas do conflito, da voz, do povo, e com o documento que está sendo para nós, a nona também, isso é na sempre comum, e que a nós que está sendo documento, a nós pura e simplesmente não na explorar, porque isso está muito bem elaborado. Mas e um documento, de facto, que está pateando de problemas que não estou olhando no Guiné-Bissau, que não continuo ainda, não olhando no Guiné-Bissau. O Fernando, não põe na tela uma breve informação de quem que vai ser documento, só para mostrar a gente se que estou ouvindo a documento, e um documento extremamente importante, que não tem que ter nem acesso. Sim, Fernando. Ok, Mônica, Doka Almeida, mais um dia, obrigado, obrigado, a todos os que estão ouvindo, na notícia do documento, que está em base no debate, esse documento, vou estar na audiência do Doka? Sim, sim. Ok, Guiné-Bissau, que são símbolos, a gente que há mais um ano, não há dois anos, próximo mês, que tem estado na notícia do Boses debate, essa capa de documento que todo mundo tem que ter nem acesso, que, em titular de na edição, as causas profundas de conflito, a voz do povo, resultados da explicação nacional realizada em 2008, autor do documento e voz do paz, agosto de 2010, é documento publicado, voz do paz intercrista e editor desse documento, vindo a 2010, voz do paz intercrista e neto, direito reservado desse documento, é documento editado na edição. É falado como a opinião cristã neste documento, de gente descobrida, e que até representam necessariamente o ponto de vista de ser ator e nítico financiado, e autorizado a utilização desse documento, desde o que não há respeito à originalidade do documento, isto é, acabou tirar e nem acabou colocar nada que está nesse documento. Bom, esse símbolo de organizações que participam na elaboração desse documento, voz do paz, interface, e forma fina, entre mangas e fotos que tem nesse documento, nota que isso é como demonstração de que foi dinâmica de trabalho, de voz do paz, e voz do paz e uma NG de Guiné-Bissau, ou seja, uma organização não governamental de Guiné-Bissau, que tem em sua missão a apoiar autores locais, autoridades nacionais e regionais, para melhorar e responder o desafio de consolidação de paz, que dura na prevenção de conflitos, se forma de trabalhar e promover a inclusão de todos os dentes, ou seja, está deixando ninguém de fora, e o que é que não tem adotado ali também nesse programa, para poder permitir o maior número de dentes, que voluntariamente ou convidados, poder participar para dar essa contribuição nesse debate. Já a Interpis e uma organização internacional, que tem sido na Suíça, escritores e programas em 16 países, pelo menos eu já, esse documento não publicado. Essa organização criada para as Nações Unidas, em 1994, que coincidentemente, foi o primeiro ano que não foi para o Urna-Tobá, acude, democraticamente, aqueles que não me estive representado. Se forma e atua na sociedade, que está dividida, através de conflitos, e conseguir um paz durável. de inibição, ter a nós tudo no padrinho, e falar de como é preciso um processo estruturado, contínuo estruturado, que nós dizem raizando a sociedade, capacidade de identificar, compreender problemas, e encontrar soluções duráveis, de forma não violenta. Bom, este texto lhe está representando, que é o que foi, de 7 de junho, fica preciso, para não pegar na arma, para poder libertar, ou para poder resolver não problemas, mas, guintos preferidos, leva a arma, a sua forma de resolver problemas. Bom, voz de paz, vai para terreno, para o baile ao vidente, só que antes de ir, vai interação, quadro de objetivos, que não olhei voz, a partir do negócio. Objetivo, criar um quadro nacional, de diálogo entre filhos e vida. Desenvolver um processo inclusivo, que não vai identificar, causas profundas, e recorrentes de problemas na Guiné, ameaças à paz, a curta e meio do prazo na Guiné, contribuir para a criação, de um ambiente propício, para a prevenção e gestão, de problemas na Guiné, contribuir para o desenvolvimento, de uma boa governação, sensível a questões, de consolidação da paz, contribuir para a diminuição, de tensões na comunidade, regiões, e interatores políticos e sociais, reforçar a capacidade, de conversa a nível nacional e local, reduzindo o risco de problemas, estimular o uso de pesquisa, ação participativa, na busca de soluções duráveis, contribuir para o melhoramento, de relações entre forças de defesa e segurança, e população em geral, através de um diálogo e reflexão, e desenvolver lições e ferramentas práticas, para a consolidação da paz na Guiné e na subregião. Bom, esse conjunto de objetivos, que a voz de paz leva para o terreno, e ainda vai para a boa obedeção. E Gintis Obido, Gintis Papier, e que é que Gintis Papier, sintetizado na quatro grandes causas, de problemas na Guiné-Bissau. Esse calcaus, problemáticas nacional, problemáticas regional, problemáticas transversais, e problemáticas emergentes de conflito. desses quatro grandes grupos de problemas, que não tem energia. E agora que abre cada um deles, bota-bata-se do que está dentro de grandes, esses grandes quatro problemas, que não tem energia. Então, tem paciência, conta a gente, esses quatro problemas que não tem energia, segundo a voz de paz. Obrigada, Fernando. Provavelmente, na altura do campeonato, no Rio de Janeiro, uma quinta problemática, né? Mas, entretanto, a nossa nota para o PDS documento, que é mencionado, é quatro eixos principais. Na unidade que não está bem, encontra 17 problemas que enumerar. E, na número 1, é falar no documento, não tem enfraquecimento do Estado e a má governação. Na número 2, é falar no documento, não tem problema de pobreza. Número 3, da má administração da justiça. Número 4, instabilidade política e institucional. Número 5, herança mal gerida da guerra de libertação nacional. Número 6, insegurança dos bens e das pessoas. Número 7, a má gestão dos espaços e dos recursos. Número 8, práticas socioculturais nefastas. Número 9, a corrupção. Número 10, a fraca cultura de diálogo. Número 11, a perda de valores. Número 12, a injustiça e exclusão social. Número 13, a intolerância religiosa. Número 14, a desertificação humana. Número 15, a tribalismo. Número 16, tráfico de droga. Número 17, a coabitação entre autóctones e halógenos. Bom, é 17 problemas que mencionaram ali na documento e a nós não dá para ver sobre elas na tentativa de encontrar possíveis soluções para cada um delas. A segunda maneira que não mencionaram, não diversificando uma quarta ou quinta problemáticas, a nós não dá para ver simplesmente naquilo que mencionaram ali na documento. a quem que me sentia entrei dessa contribuição para não adubico, mas não podia encontrar tal possíveis soluções para problemas que está afligindo. O nosso estudo fingir aqui na edição. Não vai ouvir menina neia antes, como que não funcionou o pequeno debate. E, Fernanda. Ok. Gostou de ouvir a tela de música de menina neia? Sim, sim. Muito bem. E não me só ressaltar de que o Má não quer ter nem direitos autorais das músicas e não estou a usar simplesmente para animar ou estimular aqueles que estão ouvindo e a nós que estão ouvindo para poder ter nem um pensamento positivo a respeito do nosso problema. Então, de modo que o Má não ganha nada que as músicas e não não pedi menina neia se não ouvindo, porque é bem processado, mas não está a usar essa música mesmo no debate. Então, YouTube, por favor, acabou tirando nada, porque eu não vou terminar. Ok. Menina neia que vos, quando eu consigo o meu debate. Obrigado. Bom. Ok. E acabou. Menina neia daí essa forma para ter a poder arrancar. Obrigada. Obrigada. É verdade, é verdade. E indicando já como é importante não se preocupar com a Guiné-Bissau. Não gostaria de ter a frase que está mencionando assim, e está com a pena assim, música de como independentemente do mundo que está nela, o povo se diz uma boa fugida de Guiné-Bissau. Quem está na Guiné-Bissau, quem está fora de Guiné-Bissau, tem aqui mesmo o anseio para nós de também não ter, de hoje a Guiné-Bissau melhor. A razão pela qual não passa sempre a Guiné-Bissau no programa, não dispensa no tempo, que a nota tem um bocadinho sobre a noterra, na tentativa de encontrar diversas soluções. A noterra é a gente que está na terra na Guiné-Bissau, principalmente a gente que está na terra na Guiné-Bissau, principalmente a gente que está na guiá na terra, que é o Beto-Bibê programa, porque não está fazendo com muita vontade de contribuir positivamente para a noterra. a Guiné-Bissau. E mensagens que nós deixamos ali justamente nesse sentido, na tentativa de encontrar possíveis soluções. Que é também aproveito de não falar, de uma maneira que nós não temos aproveito de documento, que não nós exploramos, de voz de paz. A Guiné-Bissau conta em conjunto, nós conseguimos melhorar, notar, não contribuir para melhorar a Guiné-Bissau. Aos não é o papel de ponto que praticamente e cedo um ponto fixo ali no programa, que eu nunca estou conseguindo afastar. E a problemática número 4, que é a instabilidade política e institucional. E também a problemática número 10, que está a papel de fraca cultura de diálogo. Portanto, Fernando, na polinóvel, meia boa, desculpa, Fernando, na polinóvel na tela é 12 pontos. A instabilidade política e institucional. Sim, Fernando? Ok, doca. Bom, problemática nacional, instabilidade política e institucional. Esse documento, eu acho aqui, bíblia de programas de Guiné-Bissau. E há 10 anos, há mais de 10 anos, esse relato está entre nós. Bom, e nesse estado de Guiné-Bissau fundado, não tenho acompanhado esse debate. Vamos lá. E falado com uma manga de indescovidos, institui esse problema, estabilidade do país, que falta de compreensão de que é que pluralismo, ou seja, multipartidarismo, que é que democracia. Ou seja, ali no ano 90, eu não coloquei esse sistema. Manga de partidos surgiu, mais atuações desse partido para desvirtuar próprio esse sistema e está acabando de fomentar o má ou péssimo funcionamento, o funcionamento deficiente, desde que o sistema está nos no apoio. de mais, maior parte de 20-Covid, está fazendo uma correlação, ou seja, está associada com estabilidade política institucional e desenvolvimento de produção e gestão do que aqui de nós, a nós tudo, alguns 20-Covid. Então, resumidamente, essa instabilidade política institucional, ou seja, gente que compreende esse sistema que não ocorre para viver na democracia. Mas é como que vai logo para o ponto 10, não é, Doca? Não é importante. Bom, na ponto número 10, problemáticas transversais, ou seja, ele pega tudo que é dos problemas que é mencionado. e fala do fraca cultura de diálogo, o Lintz que acerta a conversa. E fala das relações conflituosas que está desenvolvendo o país e está fundamentalmente a ver com a falta de diálogo na sociedade. Lintz nega a conversa. E fala da cultura de maturidade, machismo, se alemã, o Lintz prefere envolver uma confronto mesmo violenta em vez de procurar soluções baseadas na conversa. Bom, o que eu não tenho observado imagina, está permitindo, não fala de documento a cada dia e está par-se mais atualizado. Ou seja, se eu vou ler lá ontem, eu acho que um problema que é mencionado e não passa e é o seguinte para dedicar a que o problema com o cabarelo. Doca, para que eu não perdi tempo, você também. Obrigada, Fernando. Então, concordo plenamente, que bom, não é? E há mais de 10 anos que o documento foi publicado e não está constata que é problemática esse ano tudo, não é? Isso acaba por ser um bocado preocupante e passa esse período de tempo o todo dia do Comã e existe uma pouca evolução nas certas atitudes que está praticado na Nóquina e Bissau e levando a pensar que não está parado em termos de desenvolvimento enquanto que no país dos vizinhos tem estado a demonstrar um comportamento muito mais saudável do que tem estado na verificada na Guiné-Bissau. e passa essa semana mais momentos tribulentes na Nóquina e Bissau como um deles e vítima de atentado de senhora nome de Ana Caplinha me fazia erro bonito erro de Caponta nome de senhora Fernando de Danca nome é é senhor que foi violentada essa semana duas semanas atrás Aguinelo Aguinelo Regal exatamente na solidariedade solidariedade o L a palavra novamente que acerta saíle que é violência que sofri não te deixe ali não fala de como também nunca te concorda com uma atitude dessa de uma maneira que nunca concorda de todo o passado seguindo-se que passa para o mesmo tipo de situação na Nóquina edição e está levando novamente no papel desse problemático número 10 a falta cultura de algo onde pura e simplesmente não autoriza força para não poder solucionar o problema em vez da nova cena de algo para não trocar informações o que está certo o que está errado mantendo de que alguém tem um certo comportamento e a hora que alguém tenha um comportamento que já foi leal e tem meios para poder recorrer em vez de ter uma atitude muito radical de atirar num ser humano que pode correr sérios riscos por isso não está condenando um ato desse não está condenando atos de violência na Guiné e Bissau está na hora do papel que está na terra que está na terra no base nesse princípio de diálogo certeza absoluta que não tira um consenso satisfatório para duas partes em Hermonses outra problemática é instabilidade política institucional no de chegadas de tropas na Guiné e Bissau de manutenção de paz e também a dissolução do parlamento que deixaram um bocadinho preocupados com a situação da Guiné e Bissau e que não podia ter essa contribuição a nós não temos a gente ter essa contribuição num bom sentido tendo em consideração que não tenho opiniões diferentes não é não estude diferente então não tem que ser certa opinião de cada um e natural e ainda bem que assim não tenho opiniões diferentes não tenho que aprender a certa opinião de cada um não contraria um outro mas não saio de ali não continuo a ser do amigo não continuo no caminhado na tentativa de encontrar possíveis soluções para Guiné e de que é que é objetivo principal Sanka boa noite boa noite toca boa noite Mónica boa noite Mónica obrigado Sanka bem vindo mais um dia ali na outra bate e sempre bom ter ali na plataforma Fernando na Construção Bolia aos primeiro estabilidade política institucional que é que está acha de queda de parlamento que é que está acha que não tem de vantagem na dissolução do parlamento e uma vantagem ou e vantagem não tem nenhum parlamento e tem encontração de um parlamento assim debilidades tal que o ponto de relação a esse ponto só que importa com sac sanka é com sac sanka é miste miste mas sanka e teve dia que falei na coisa coisa vai no tempo e vem que consegui com sac sanka o que até importa sanka 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 o microfone está desligado o ovo sanka sanka ou, enfim, injusto e dissolução no parlamento. Qual que consequência que isso pode ter sido para alguém em Bissau? O que você acha dessa temática? Então, essa situação é assim, é um ângulo. Eu tinha como, se eu não acabei de falar, eu não acabei de falar para buscar caminhos. Pode tanto mais mostrar que diversidade, de ângulos, acho que fica mais bonito para não poder ter nenhuma sintonia, para não buscar caminhos de não labor, para não poder ter noção de equilíbrio. Então, essas são as ângulos e tem duas partes, tem parte de contentamento e tem parte de descontentamento. Porque tem que procurar uma batida e tem esse efeito positivo para ela. e pensa. E por isso tem negativo na frente, mas só que não acha que cria um planejamento para executar, executar. No momento, isso é executado. E cabalos para praticar, cada que seja a estratégia que usa para poder executar o plano. Quem sabe beneficiar que o parlamento é no momento também e torna-lhe descontentamento. para poder com uma... Não se preocupa com uma... Que que os deputados possam ser privilégios econômicos ainda mantêm, mas ele tem um status que ainda perde em termos de articulação política em determinado momento. Então, na conjuntura geral, e o que é benéfico? Para o modelo que não tem, mas não tomei dos lados para buscar essa conjuntura geral, nesse contexto macro. E o que é benéfico? E está te ensinando num estado de centralização, o que está falando de duas semanas atrás, de personagem que não está falando de imposto e de indivíduo com um tema de amor. Então, no momento, ele não tem personagem que não torna um posto. Que não centraliza tudo o que que não fala como modelo de administrar. Ele não chama de estado, nem modelo. Logo, está passando e centralizando para ele. Logo, e carga pisado e que não pode dar conta. Se não tem de conjuntura geral. Histórica também, de eventos que aconselham, várias vezes, que é a primeira vez, que não é no modelo que está levando a bater parlamento e que está dando. E que está dizendo que é positivo. Não acontece o macro. Então, tem de cima de um bulimane que de um bulimane que mantém cicatriz que não tem de política de direita que está conversando. O desvantagem. Pode ver como é. Esse tem criado para a aliança, aliados, que está lá. O governo tenta criar outra nova aliança para tentar... Porque não tem um contexto político. Política é um jogo de vingança. Isso é claro. É um jogo de vingança. Portanto, ele é um propósito, um contrapartida, logo, para o benefício, para o interesse. Logo, se aquilo acaba em cana ter efeito, logo, tem de outro jogo para tornar aqui uma vingança. Para ter um benefício de ter poder político. Para ter que poder político. Tem um poder forte que está dando um poder econômico. nem um modelo que não tem de política. Um jogo de vingança ou um jogo de interesse? Talvez um jogo de interesse muito mais muito mais está em caixa na minha definição com o mistério. Porque, bom, estou bem para falar um jogo de vingança e como se quem que vem está no poder não faz aquilo outro passa mal ou prejudica outro. Ora, aquilo outro entra e ainda tenta fazer conquista e ainda prejudica aquilo outro. Talvez tenha sido um bocadinho mais pesado, não? Mas, talvez, um jogo de interesse cada um tenta puxar para esse lado para o benefício que cada um não ganha ou não tenha nem de melhor. Não, a UNA vai muito suave, doca, uma pensão suave, mas não tem para pensar duro na surrealidade própria e ela. É um jogo de vingança, no modelo político é um jogo de vingança. Para ver, se não notar como é, e não é eventos políticos que mal mata gente sem ser morto natural. interesse só. Para ver, a minha política tem interesse de ter um benefício de comer, a boca tem uma camisa, a minha não pode me seguir camisa. Não, não precisa de matar para não ter camisa. E, logo, a minha estratégia de interesse para não ter camisa. Mas, só que não é um sistema de política que eu não estou usando, que eu não estou praticando, é um sistema de vingança. Não está para eliminar fisicamente, não é só uma camisa. que eu não tenho que ficar quieto. Sem poder ficar com o filho, sem poder ficar com ponta, sem poder ficar com as culturas. Logo, e, para eliminar. Então, esse modelo não tem um vínculo de conversar na política. Vingança está fazendo conta, está com a conversa, está criando hoje. De forma que eu estou atendendo na declaração de não políticos, no evento histórico constante, como é que administrar política, eu estou e alguém está falando de vingança, eu estou e alguém está falando de show, não sei se tem problema, tem grave, quando eu falo assim como é, tipo, eu falo, é alguém que manda ler. Esse que é interesse, por exemplo, gravidade dessa, quando alguém fala como é, a missão morre, a ossa abona morre amanhã. É só coisas graves, mas torna coisas simples, operando na política. Então, esse que interessa, e muito mais do que isso. Então, é que no evento histórico de política, gente mais morre que sangue quinta. Gente que morre sangue quinta, não interessa os políticos. Se não pega, não mata, não mata, não mata. Na revolução de PJC, entre outros, como é que gente mataram com sangue quinta, até a gente não mata. Se não não falar de Aguinalo Rigala, atacado semana passada, isso que interessa. Isso é vingança. Para ver, como homem, se tiver vida físico e vida espiritual de que cidadão, ou de que pecador. Então, é estudo em conjunto, não entendi como é. É vingança, que mesmo que alimento, não tem ela, que catamura, incrível que parece. é que está mantida, outros estão mortos, outros estão ficando. Mas está mantida, mantida, que mesmo jogo de vingança entre eles. O blog está mostrando claramente, como não precisa de estruturar, soma na ponto 4, causa 4, falando, não é que só problema de estado em si. O estado está construído para que se pilares. para que matemática, que entidade que tenha mais valores, premissa, estabilizar que valores equilibrados, que valores de nações, que valores e de povos que não estão deixando a retaguarda. Cá que é a solução. Cá que é a solução, Sanka. Cá que é a solução. Como é que não pode evitar esse comportamento violento na Guiné-Bissau? Como é que não pode evitar? Por exemplo, esse cunapapê, por exemplo, é vingança, é comportamento de ódio que não carga, que nunca pode afastar de nós. Como é que não pode eliminar? Como é que não pode afastar na Guiné-Bissau? E tem manga de possibilidade. A militar reforçou sempre a possibilidade de... Nós não temos dois tipos de monarquia. Nós africanos não temos monarquia, inclusamente na Kichon. Que é que nós estamos aqui, que é que eu falo com a Kinações. Kichon. Que é uma monarquia, participativa, que nós temos. E que é uma monarquia absoluta. A monarquia absoluta é que nós também temos Estado, é modelo de Estado, que nós temos, como o único legitimador de construir transformação de Kichon. que é uma monarquia, que é uma monarquia participativa, que nós temos que escolher. ints, como o leitonense, que é uma monarquia, que nós temos. Nós temos que escolher a primeira monarquia, que nós temos que escolher com a humanidade, que nós temos que escolher para a Cologne. Nós temos que escolher para a Cologne, não mantém a ideologia de transformação de Cologne. Nós temos que continuar a desclassificação. Quem diz que dá na base que são os anciãos, que reis, que reinos que nos conectam para a Cologne. A nós, que a Bíblia fica como discípulos de Colón, não continuamos a usar a ideologia de Colón para criar a transformação de novos lugares. Óbvio, esses erros que não continuam a patentear, a criar essa cicatriz de violência coletiva. Então, quem está a falar com a Mora, quando a Nona fala com a Mora, a Nona volta, a Nona se constrói. Não é transformação nova. Não é transformação nova. E não passa de não criar um modelo de participativo de que a gente tem para conversar. Que é o primeiro passo. A gente tem para conversar, como a política tem para chamar a gente para conversar. Ou a sociedade civil tem para chamar a gente para conversar. A Nona tem para criar disponibilidade de conversar. Para não entender como a diversidade de identidades que estão na questão, que precisam sinta. A Nona não sinta. Que a gente tem que morrer na cinta junto conosco. A hora que a gente tem que ir na Bíblia, na Bíblia, junto conosco. A gente tem que construir. A gente tem um modelo parecido com o que a gente tem que ver como benefício. Gana. A atual Gana. Gana começa. Como a Nona torna ser o Ganaense. O Brasil é um modelo positivo. Bozoana. Zimbabue. Esses modelos que estão aqui. Que lugar que a gente tem que falar a África? Na Kichons. É a conversa. O que é que a gente tem que destruturar tudo na base. A Nona, para não reconstruir na base. E cá nós, no modelo deles, do Ocidente, que não reconstruir na base. Não reconstruir na base a partir de momentos, eventos históricos positivos. Então, o que é que a gente tem que fazer? É momentos históricos na parte da Nona, acho que é muito interessante. Principalmente políticos. O que é que eles continuam a fazer? E também é bando a favor de não construir que falhas que cicatrizaram muito tempo. Que com essa dina de muito tempo, nunca conseguiram cicatrizar. Para não poder construir um novo caminho. A nós, em um desafio novo, que precisa exigir a nós, não ter pressa de construir caminho. Para não poder entender como é. Essa é a possibilidade número um, quando a gente queria uma transformação conjunta. Não nem mulher do que não tem. Porque é não mulher do que não tem, é viciado. E na contínua tem personagem. Um personagem na vida, um personagem na país. A Nona, que eu não sei ter personagem, a Nona, que eu não sei ter jeans. Logo, a hora que jeans tem, Nona, que eu não consegui uma sabora. Então, isso que eu acho que é urgente, é que a Nona está... E persistir ali, de que a Nona precisa de um projeto de chance. Deca Nona, com essa chance, se eu não pensei em chance, eu não queria planos para chance. Interessante. Interessante. Essa estratégia ou é plano nacional que o Tati disse sempre ali porque é extremamente interessante. O que a economia baseia não tem consideração na própria origem. O que a economia fazia tem que basear no que interesse nacional que fazia com que a nossa turma, a nossa inibição, a nossa conseguir crescer, estabilizar dentro do nosso próprio modelo nacional que a Bota disse sempre ali na plataforma e bastante interessante. Outra coisa que eu falei ali que é extremamente interessante, tudo o que a gente passa de momento na Guiné-Bissau e acaba para ser interessante as circunstâncias que têm estado na verifica na Guiné-Bissau. Qualquer sociedade até atinge nível de desenvolvimento e passa essa turbulência que não tem estado na Guiné-Bissau. E é assim que não não consegui encontrar um caminho para nós tudo não poder procurar nele. Sim, entra em grandes conflitos posteriormente. Mas é bastante interessante esse plano nacional e é bom não ter nem consideração. Mais uma vez, não ter referido ali, indesco nobino, políticos, não militares, não dirigentes, que estão ouvindo o programa, pede uma vantagem desse, não fala, porque não está vindo com uma vontade tamanha de poder colaborar, poder contribuir positivamente. Obrigado, Sanca, para o Bufalo. É extremamente bonito, extremamente bonito. Mónica, que se contou, terem oportunidade de poder ir para o Bufalo, o Fernando, o Misticamente, a Mogoz, o Fernando, Mónica, está fora de linha e Zanda também, como a Zanda entra. Bom, pronto, nunca sei se o contabusta disponível para o desabafo também. está, E pude obiçanca, e pude não obiçanca, e abre no caminho, e pague no caminho. Ele, Teala, Tiago, muito bem. Teala, Tiago, chega ali logo que se motivação. Essa é bonita, muito bonita. Fernando, é queda de parlamento, é queda de parlamento, e está também bastante ligado à fraca cultura de diálogo, ou, e houve diálogo, por isso que houve um entendimento e houve uma necessidade de solução de parlamento. Será que não tem a cultura de diálogo na Guiné-Bissau? Não tem a cultura de diálogo, porque quer que eu falarei de como existe desavença, que está prejudicada. o bastante desenvolvimento de critério, logo, entretanto, e melhora a dissolução do parlamento, para não poder encontrar novo rumo. Então, nesse sentido, houve diálogo, nem a ponto de vista, mas houve um entendimento. O que é que você pensa sobre isso, Fernando? bom, Mônio, doc, existem duas coisas na vida de qualquer pecador, independentemente do lugar da culpa dita, se na Guiné, se na Ghana, na Senegal, na América, na Europa, na Ásia, independentemente do lugar de haver pecador. Essa é a primeira realidade que não precisa incorporar a nossa vida urbina. Segundo, e na qualquer relação interpessoal, vou precisar respeitar quem está no outro lado, mas, Seruno, também, respeitou que um fluxo natural de relação interpessoal. Não pode falar de 22 anos de experiência ali na Brasília, de convivência, de manga de nacionalidades, entre eles próprios brasileiros, caboverdianos, angolanos, moçambicanos, santumense, nigeriano, congolês. Nessa trajetória de 22 anos, um pude falar, sem sombra de dúvida, de mense e que pecador que, por algum motivo, ora que está perante um outro de mense e que está respetado. De mense e que está respetado, um outro de mense. De mense que valoriza um outro de mense. De mense que está nem aí para ser concidadão. Isso desde estrutura de Estado, até numa relação interpessoal, ora que puder lidar, ora que puder deixar de sacanear, se não é que não está falando do Brasil, deixar de fazer algo errado para a doca. Doca não fazia nada. Mas a doca tem esse trabalho lá, não trabalha direito, mas a doca tem que simplesmente o mistério da anã põe de cada dia de doca. Essa cultura do que diz o A anã não é para fazer mais do dinense. Isso só quando eu faço uma constatação de que no comportamento diário onde é que a doca, onde é que a mim está, onde é que a santa está, onde é que a mona está, onde é que a nossa dirigida não está coletivamente, não está tendo essa relação entre nós, como é que as relações estão diremidas, independentemente da política. Não no dia a dia. O que é que a minha demonstração aqui é? Que relação que a nossa tem no dia a dia é que a nossa leva para qualquer instituição de estado de inibição? Não faça uma análise desapaixonada de ir no partido ou de quem que a nossa apoia. O que é que é fundamentado para dissolver a Assembleia? Três pontos. Três. Primeiro ponto, ele como ANP tem problema com outros órgãos de soberania. Essa que não está falando, talvez, manda de todo esse órgão de soberania que ela está entendendo. Nós temos quatro órgãos de soberania, quatro. Primeiro órgão de soberania e presidente. Segundo órgão de soberania e governo. Terceiro órgão e ANP. quarta órgão e tribunais. E falar de que uma ANP tem problemas com outros órgãos de soberania. Quem que a ANP tem problema aqui? Cipriano não tem problema com o março ou com o barco? Não, muito pelo contrário. Não, é para eles e vizinhos lá na bairro onde é que mora. Então, ele tem tempo suficiente, espaço suficiente, se ele tem algum problema, tem que ter uma outra conversa. Antes de ir usar a estrutura de estado para conversar. Aquilo que não aprendeu, a hora que o vizinho tem problema, a hora que o vizinho tem problema na morância, então, tem que ter conversa. Pelo menos, eles se ensinam até um dia hoje na Senegal. vizinho. Cá que é problema que tem, Cipriano com o março com o barco. Eles que estão para conversar com o março na Senegal, a hora que é chamada. Às vezes, está bem junto, às vezes, está bem na datas diferentes. Cá que outro órgão soberano, que é Cipriano, enquanto representante de ANP, tem problema. Na fala na pessoa de Cipriano, pode, é que está representando a ANP. Hora que está aqui, quem está representando a ANP? Há já essa tua camada. Há já que essa tua camada tem problema com o março com o barco. Não, é que tem problema. É que é para ter a mesma linguagem? Sim, eles querem sustentar politicamente o regime que não tem vigente. Então, cá que problema que tem? Dó, a miste mostra essa minha visão para talvez que eles querem falar realmente fundamentação do decreto e ter substância, ter veracidade. É um decreto mentiroso. E mentiroso foi que está sustentando que problema que a ANP não pude falar e plausível. Vou lembrar de como Iaja Satu Camara colado do Nuno Gomes na BEM que uma recebeu com balão na metade e apresentava uma proposta da ANP de um comissão de bargar de reconciliação entre filhos de vinheta. Como a Rufala não, que comissão que não funciona, pode dizer que não. ele quer saber quem que tem problema de medição. E diz fazer que comissão? Ao lado do Nuno Gomes que é responsável de um órgão de soberania que governa e ao lado da Iaja Satu Camara que é responsável de um outro órgão de soberania que é a ANP. E ele, o Márcio Combalo, ainda que autoproclamar, mas ele é representante de um outro órgão de soberania e faltava só um quarto órgão de soberania que o presidente do tribunal naquela altura estava lá perto ter falado como quatro responsáveis de órgão de soberania e divina edição, esteve num momento em que proposta de que momento e apresenta uma comissão de verdade e reconciliação para quem se puder tratar problemas que não tem entre nós ou não puder avançar para um outro patamar que é que a Sanka aponta que um projeto nacional. Projeto nacional é o quê? e não construir entendimento entre nós e não estudo naquilo de como e tem coisas mínimas que não tem que sair até de comer essa ninguém não está podendo mexer que ela como é que está falando como é que não está falando na linguagem de dia a dia coloquial papo de menino ninguém pode tocar e de menino e comida especial para o menino e isso que não precisa mas ele disse fazer comissão entre outros órgãos de soberania bom aqui o quarto ponto o segundo ponto ele como a Assembleia Nacional Popular que acerta a auditoria disse conta mas quem que está audita conta e tribunal de contas de Estado digno de Estado sabe que critério que o tribunal de conta queria para auditar um único órgão de soberania que a ANT essa é a pergunta que não tem que fazer muito não tem quatro órgãos de soberania não tem Assembleia não tem presidência não tem governo não tem tribunal qual que critério que o tribunal de conta de Guiné-Bissau queria para auditar conta de ANP não auditar conta de presidente não auditar conta de governo não auditar conta de tribunais quando eu não podia compreender se faz sentido de como é o único órgão que nega para ser conta auditada e para ver aqui outros três órgãos que na falta também permitem ser auditada isso trabalha no pacal ponto de situação quanto o Bias que se socorre enquanto presidente da república autoproclamada entre vai ribadinho vai ribadinho vai ribadinho sim da satisfação a próprio órgão ou presidente da ANP que está substituindo diretamente nossa ausência existe uma falácia existe uma mentira contada para poder resolver ou acabar com um órgão poder de um órgão de soberania e falar na terceira ponto sobre um deputado que está levantando a imunidade tem falado um deputado que não me estupre que não me estupre que não me estupre que não me estupre qualquer coisa pode negar permitindo isso uma história que não se não se não não vai ainda que casos e casinhos e mortes que aconteiam na de nele onde a gente está perseguida a gente está matada e mais e menos o que é engraçado não compreendi na conjuntura quem que dê dê a posse aqui em que dissolver a assambleia onde esse dono não nega receber posse uma lei de nele outra fala a os do no seta é batido para quem quer da posse e que faz sentido esse que regra de democracia se abolir dado a posse a partir de um órgão de soberania não então tem competência para dissolver esses órgãos caos não não falei dissolver então se setado para se dissolver a Assembleia Nacional Popular e para ver se priano parte desse problema está nós tudo nos conhecemos como existe na dinâmica proposta de solução existe um caminho que pode traçar entre nós quando valoriza um outro na terra para permitir se continuar com esse mandato até daqui a falar não descansa nunca me te jamais mandar então não me te entrega ao povo se puder não é abrir o mundo de democracia não deixe esses mandatos até daqui acho suficientemente de como está satisfeito se me te tornando terra está tornando na conjuntura de como a nosso ministro para democracia tendo na terra no no bar passa seguir regras de democracia nada que está acontecendo de negociar de diferente na democracia que está acontecendo na cabo verde urna está fincado na cabo ver para democracia atenta sim para gente para votar sim partidos talé proposta de o país cabo verde sim a hora que dia chega a vota quem está contando o resultado se tem algum problema ele vai ao tribunal tudo isso está acontecendo em outra parte do mundo o que é que mandei diferente no dia não está acostumado a levar o povo a um vazio institucional olha vou fazer conta de como escolhe ter valor a não não faz conta de como não representa a bolsa dentro da enganação dentro da falta de respeito a companheira manda povo a qualquer hora para votar e diferente de outra legislatura onde o povo cude em 94 7 eleição se não acontecer onde o povo está cude o que mandei que está permitido acabar o que o povo cude na urna bom aqui não vai falar não e poderes de presidente poderes de poderes poderes de povo povo que está com representante para mandar na Assembleia Nacional Popular povo que está com presidente república para ser presidente mas quem está regularizando o funcionamento do que o povo cude e o que está escrito na lei de Nebissau o que grave crise institucional o que grave essa pergunta que nós temos que fazer e fica um discurso entre juristas ou formados no direito e nós formados que ocuparam para interpretar o que acabou leu compreendido convivência de outras partes do mundo eu percebi como na Guiné você não está continuando na povo dias e noite não está ali na Brasil e não tem poderes de estado ali no Brasil todo este tempo está na conflito de quem está para um curso que outro tem de outro de para de si cada quentanto indica aqui mas instituição está a continuar a funcionar a família como a povo há uma coisa há uma coisa que desculpa interrompeu por favor não assembleia não se bicar aqui não tem uma assembleia que muitas das vezes corresponde à expectativa da própria população então e tem alguma lógica continuamente um parlamento que não resolve problema da própria população muito boa pergunta e tem lógica fazer grandes investimentos representar o povo mas o povo não tem nenhum benefício de trabalho eles estão lá e tem alguma lógica não continuar até nenhum parlamento que só um parlamento só o nome mas que pouco é fácil para a própria população bom essa é uma questão que não tem que levantar e correto e correto tudo muito bem por ter ser de incorreto atitude mas e tem alguma lógica está lá por alguma razão se desempenha seu papel há aqui lógica do talento muito bem toca esse é um discurso caminho enquanto filho de Keter na negar de kumar e que a parlamento tem que executar políticas públicas tem que executar política pública e governo e governo tem maná de parlamento ou seja a partir do que ganha que está formado se governo tem executar o que permite o povo na urna vou votar na minha não faz tudo e o povo vota na tudo biás que o povo cuide e retrato de que que na sociedade que que não está colocando o seguinte que que o povo cuide lá no interior do biumbo que terra na parte ou na terra lá de Sanka aqui Cabo Xang que sempre está mencionando ali a menina Brasil ou a menina Bissau ou a menina qualquer parte do mundo que critério que o povo fazia que escolha correta para não ter um parlamento na cara do meu povo tem sido o questionamento colocado se o povo cuide doca lá na Cabo Xang para representar essa via doca a cara de que povo de Cabo Xang como não pode julgar doca que representa necessariamente valores do povo de Cabo Xang e ora que na próxima eleição doca volta até que o povo fala olha ele vende de novo quatro anos como passa esquece que facin então eu vou cuidar de novo e julgamento do povo que não faz não doca vou permitindo quatro anos uma facin não esquece que é o que faz então os valores de que povo tem a cara de ser assembleia quem tem que vai julgar e próprio povo na próxima eleição se o povo devolver doca de novo para que lugar que é d'Alba e para que povo continuar acreditar no doca no que círculo que o doca está inscrito este valor democracia este documento fala de como e prolifera partido mas quem que povo cuide que é que está a governo esse governo que está falando e batido que na verdade está batido e que é governo que ganha eleição se uma que fala da nossa e bem de um acordo entre partes ou entre cavaleiros então ainda funciona lá maneira que ele funciona a minha que me este fala que a democracia esses fundamentos que leva essa legislatura cai esse parlamento batido é uma tremenda mentira isso não ser tal de e plausível e a nós não não contribui para distorcer que aqui princípio de democracia grave crise institucional que é invocada e para não chamar atenção de como não perdi não terra e talvez assembleia nacional popular e o único órgão que tem chamada atenção a poder falar olha vou voltar recuperar a terra família e vendido pode assembleia anula que contrato de exploração de zona conjunta entre senegal e guinete ela tem certeza de não tem assembleia que talvez um dia pense no povo de guinete esse contrato estava subundido há mais de um ano mais de 12 meses contrato assinado contrato falado e assembleia descobri que tudo crítica na assembleia mas pelo menos naquela altura é posicionada e fala não não anula esse contrato que existe então esse leva queda da assembleia a assembleia estava mais de posição aperante presença de soldados estrangeiros na guinete que estava quase evidente que não discutia então bom e pode ser que essa é minha opinião mas não acredito que a assembleia abatida para a terra vendida não tenho toda a liberdade de expressar o que o norte pensa obviamente quem que não vindo que tem alguma coisa que me tenha ter essa contribuição que tenha essa contribuição hoje não vira muita política não vira muita política porque guiné bisau às vezes acaba para entrar na pontos que enfim o misto fica sem como afastar o que não passa na guiné bisau sem mencionar diretamente a política de guiné bisau mas se não volta novamente no papianese instabilidade política institucional não ter conta de com e com um problema com saúde hoje para guiné bisau obviamente e um problema que vinha de vários anos que está muito bem implementado na guiné bisau está muito bem fixo no nosso sistema que talvez não tenha dificuldade de ultrapassar mas não tem que ter nenhuma certa esperança de com talvez de uma maneira que a senca menciona um montão de problemas que não têm estado na guiné visão talvez e fenómeno de como e hora de mudança e hora de esperança de como alguma coisa muda no futuro próximo Mónica Andrade está aqui do ponto de vista em relação a essa temática instabilidade política institucional Fernando quer dizer segundo eu tenho mais alguma coisa que me está acrescentando sempre no Tenem mas não para permitir Mónica é verdade é verdade e extremamente complicado o papel no Guiné e Bissau que a mim estou sentindo triste muitas das vezes e agora que estive ali no programa para o papel da Guiné Bissau a mim por exemplo ainda tenho vontade de cautelar como não falava e a nós tudo graças a Deus no programa agradeço para essa iniciativa que a nós tudo não tenho a expressa sobre no Guiné e Bissau sim entrei em grande frustração mas por verdade não está contido porque muitas das vezes é difícil Mónica cá que do ponto de vista em relação a esse problemático que não tem na Guiné e Bissau essa instabilidade política institucional não é esse derrubo do parlamento é dissolução do parlamento é que está em relação a isso é bom e que bom para no Guiné Bissau e altura ideal porque tinha montão de iniciativas posteriores ou anteriores de vontade de dissolução do parlamento sempre esteve à vista mas o que está em relação a isso e bom momento para tal e que bom momento para tal que consequência mais uma vez boa noite doc boa noite sanka manazanda fernando a mim pronto não acho como esse momento certo para dissolver o parlamento o que é que não está a vantagem que se talvez não bater o parlamento e havia não tem deputados lá que representa o povo não tem mangas de deputados lá que está bem assim está passar de palavra não 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 está lá não está falando não está um minuto de deputado tal está deputado tal está deputado tal e se são aqui deputados e está lá para representar gente que está aqui nas zonas que ele 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 então que tipo de deputado é da sala só para figura essa única vantagem talvez quando olha como pronto é queda do parlamento e não tem mangas de problemas que está acima da mesa para discutir mas é também para discutir problema de sociedade civil que estava num de pontos que tinha que discutir hoje a parlamento é nega discutir aquilo tirado na coisa então a mim pronto nunca até discutir o povo população miste ouve então é assim um de vantagem talvez da queda de governo de parlamento tem desvantagem e esse que é momento certo o país na travessão dificuldade enorme da educação que tem escola que é saúde que tem função pública que é na trabalho nenhuma instituição que é na trabalho que funcionar de forma correta ao menos até funciona aqui básico que mínimo que possível que serviços mínimos mas não tudo instituição que chega na Guiné e tem que tem algum coisa que não travala vai tirar algum dinheirinho então corrupção está lá na instituição isso porque porque e coisas que esteja muito vicioso de escatar tanto cana pagado como deve ser o todo é um coitado e vai lá para tratar porque é coisa que vai tratar um documento algum instituição que vai lá ou tem que tirar algum dinheiro é tem que roubar de alguma forma é que se fosse uma barra furta ou conseguir dinheiro mas alguma forma é tem que roubar esse é uma das coisas pronto que tem sangra pronto sangra para planear um plano nacional de que não não podia trabalhar pronto para não saber que o Guiné Bissau mesmo miste não é mas nunca sabiam que não miste como é possível num país se uma Guiné Bissau que lutou 11 anos para libertar esse povo de colonialismo português também deixando não ser do coloniado pronto recoloniado para senegaleses como é que tropas senegaleses entrando no país o parlamento que pronuncia nada nenhum órgão lá de soberania que pronuncia nada e entrou que grupos que estavam na Gâmbia bem pouco semana passada fernando nunca se vi semana passada lembra que saiu um comunicado tropas de sede a terça terça o número de tropas então que gente se querem trabalhar então que lésio que é pois é pois é que lésio que exatamente que lésio que é como é que está explicando é e preciso gente começar a respeitar um outro e precis não juntar tudo para não tirar diferenças de lado não começar a firmar para não resgatar não guinei para via nós estamos na iminência de perdê-lo nós estamos na iminência de perdê-lo que tanto tropa que entra via terrestre que estava na gâmbia e entra que que isso é logística tudo que está lá na corteira que lésio que indicar o seguinte a tropa e também saiu um comunicado com outros tropa na vim entra mais aqui oficiales não entra a os e um número de 680 ou quase 700 tropas é assim que quer chamar para número mas de certeza que não entra mais do que esse sem contar que eles que estavam ali são num país que tem controle que está acontecendo onde o chefe de Estado maior está nela que não pronuncia nada deles que têm segurança de país é preciso da população explicação o que não passa o parlamento tinha para pronunciar o ministro de interior com o chefe de Estado maior para explicar o que não passa porque manda aqui tropas entrar no país sem nenhuma explicação só num país ainda que estabilidade política que tem diante que tem coerência que é tipo de coisa que está acontecendo e preciso não deixar diferença como falar não deixar diferença não juntar politico que está des 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 hora de união e hora de união para salvar inibição pode esquecer boa tudo diferença para salvar que pátria e que é possível a nós nunca não temos que desenvolver tipos de situação ainda que não é poder na concentração numa pessoa é poder estudar na concentração numa pessoa Fernando fala muito bem e vim três pontos que vim aqui de decreto nenhum desses que justifica a queda do parlamento inclusive insustentável que não a minha coisa nem que que pronto que justificaram que pronto que podia ter queda de parlamento mas tudo que que falado gente está aceitado de bom agrado então tem que continuar assim até quando aceita é tipo de situação até quando pensa como é e pronto é por conta na fica no ar para gente se refletir drito na que economista com que nese uma que saem papia não precisa de se que nós não miste cedo papia é frieza militares de que não defende cabeça nem defende população não se não vai não um dia não vem se defende a cabeça não tem como para ver todas as tropas estrangeiras invadem eles todos os lados invadem eles corte eles não 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 saída nenhuma lá não vem se defende cabeça ou vem salvar a cabeça muito tarde papia é que não tem como a nós nunca tem privacidade dentro de dentro do país como que tropa estrangeira ocupa corteles de um país talvez se bicar que segredo que tem dentro de o corte que tropas que eles entram por meio de que então algum curso é também de hora que o pé na papia e que tudo com a papel e tudo tropas equivalentes com tudo que mandingo ou fula que na papia seja língua ou que coisa de não códigos lá de não coisa etnias para que eles percebem criou aquela papia então eles estão percebendo direito e preciso tomar muito cuidado e preciso não respeitar o outro não se respeitar a soberania de no país para ser negal que não demite não é senegal que não demite não é nem gámbia nem nigéria nem gana que não demite isso então por que comandes e tem que ser só na Guiné e só para demite tipo de situação enquanto senegal todo não usufrui parte do território enquanto no no senegal negociou com a frança para não e água na zona de exploração conjunta para ficar quer! Isso é aceitável isso não diferenças entre amico boa amico mônica enquanto guinense para não diferenças para ser o suficiente para não ter, não entrega para qualquer cidadão, só para não ter problema entre nós. Onde é que a tarja de não estudar irmãos está nela? Não é se pode, alguém está apropriado, qualquer lua. Ah, e a não estudar irmãos, a nossa barça tem, um outro não bate um outro irmão na costa. Onde é que a tarja está? Mônica, desculpa. Sim, sim. Há uma outra coisa que a tarja. Antes de parlamento, pensa como o presidente chama partidos políticos, daqui inclusive o domingo chamou a espera também, o PGC vai com o C equipa. Então, se houve alguém testouro, e que faz parte, e o abeliz nunca se vizinha um quinta-feira ou sexta, no dia seguinte o parlamento cai. Ou um dos dias o parlamento cai. Qualquer vantagem que a gente tem, que vai, pronto, que o abeliz a gente tudo. E assim, pronto, essa é a opinião de mim. E uma coisa que eu tenho que trabalhar muito planeado, ou muito bem planeado, para acontecer. Mas há muito tempo eu não vi a ameaça da queda de parlamento. Nunca é que acontece. Até hoje a tropa o invade no país, é que é da coisa que acontece. É muito estranho. Para ver por que é que mandei que acontecesse antes. Não, 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 não para, não pensa, não, 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 não mistipa no país mesmo. Não deixa diferenças de lado. Não junta, por não resgatar no país. Não é papel de partidos políticos. Bom, não deixa diferença. E nós também, pronto, e tem anúncio que é ativista, não está só no programa, mas tem ativistas também que estão na faculdade, tem essas diferenças ali na rede social. Vou deixar diferenças, não junta, quando eu vi a opinião de cada quem. Como é que não podia resgatar o país? Fabi, e que político, e que A ou B, que está ali em causa. E que nem a visão para nós, tudo nós junta. Aquilo que está em causa. Cada quem dá-se opinião. Cada opinião é válido para resgatar aqui o país. Dou a pena ficar por aqui. Obrigada. Obrigada, Mónica. Obrigada, Paulo Fá. Muita fala do comércio, talvez esse sentimento de cansaço, porque depois de um certo período de tempo, eu sinto extremamente escutado, cansado, a situação se ocorre na Nogueira e na edição. Logo, a manga de nós, acaba perdem pouco e perdem controle da situação, que está levando muitas das vezes no entanto, desacorda do companheiro de uma forma muito mais, muito mais sério, muito mais agressivo. Não estou a falar sempre de como é importante, de uma maneira que sempre que a mencionarina se fala, ou noutra, passa para certas dificuldades, dificuldades que tarde a vagina não vinha em edição. E isso está, proporciona um certo desgaste da própria população. Mas nunca poder perder também esperança, nunca poder perder de fogo, de comando. É de mudança, poder ter sim um certo benefício. e, às vezes, tudo o que é novo, tudo o que está deixando um bocado revoltado, e está tendo sempre uma consequência positiva no futuro. Não tem que aprender a adaptar com a nova realidade, não tem que ver como é, quando o poder, em conjunto, encontra mecanismos melhores, no Guiné-Bissau, a situação torna um bocadinho mais saudável, que pode proporcionar um desenvolvimento na nova Guiné-Bissau. E que convém não entrar em muito estresse, não tem que ter muita calma, não tem que continuar nesse trabalho de sensibilização, para se encontrar em conjunto, de uma maneira que Sanka fala, não da cria, é plano nacional extremamente importante para o Guiné-Bissau. Quando eu perdi foco, quando eu desmotivo, toda a mudança se desgasta, mas não é que o nome se deu para o Guiné-Bissau, não é que eu não consigo olhar, não é que eu se Deus quiser, com a graça de Deus, com o foco de nós tudo. Sanda, boa noite, assim como está ali na plataforma que se se encontra, está no trabalho. Boa noite, Boca. Sim, Sanda, boa noite. Boa noite, pobre. Boa noite, Sanda, que se se encontra, está na possibilidade de deixar-me falar. Tendo, está já pronto, não há de ensaio. Ok, está bom, Sanda, está bom, ainda bem. me penso, ouvi no debate que a Nona proporciona à OST, sempre focalizado na problemática em estabilidade política institucional e problemática número 10, a fraca cultura de diálogo, tendo em consideração essa situação novamente na Guiné-Bissau de dissolução do parlamento, que você acha em relação a essa situação, Sanda? Que você acha que é por facilidade para a Nona e a Iné-Bissau de ser um bocadinho mais próximo? Boca, ali, não a sinta, só não pedi Deus. Só que não está na baixa braço e não está na bota a toalha no chão. Não, não continua a luta. Um dia, não consegui tomar uma pera, se Deus quiser. O parlamento batido, porque se os diputados não confrontaram, porque se confronto, eles não estão em relação. Eles têm que durar o parlamento, têm que batir para o que eles não estão fazendo as coisas que eles têm que fazer. Porque eles têm tropas no país que não são protegidas. Mas não não está para o palanário, eles não estão presos no mundo, não pedi Deus. Eles não estão presos no mundo, não pedi Deus. Desde que um dia, não consegui. sempre quem está na caminhar guardado, ele está ganhando. Ele não está falando de uma deputada que está lá, que está na conta de recado. Mesmo que está na conta de recado, ele está na altura que tem que disolver o parlamento. Ele está deixando o que ele está fazendo, que ele tem que fazer uma remodelação, que tudo o mundo está lá, a maioria é que ele tem que vai a reforma. Porque fazer uma reforma, então, não tem um bom parlamento que não tem pessoas que têm a capacidade de defender o país, ou pessoas que têm a capacidade de orientar o país. Agora, aquela razão de como havia que a história, que eles estavam até dormindo, até jungla, aqueles que não comem, não comem, nunca vai ter o parlamento, porque eles não vão bater. Eles vão ver, eles vão o parlamento, pronto. Não, não, continua a luta, a luta continua, o lutor é certo. Ela ganha para os irmãos, para todos que têm a coragem. Não, 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 Obrigada, Zanda, é isso mesmo, que tudo momento se tem essa dificuldade, e não chegaria ainda que não aqui na edição, não plataforma diferente, num patamar diferente, patamar que a nossa, tudo não, até deseja, para não guiar a visão. Esta, está juntando ali na plataforma, é que está juntando a manga dos nossos colegas também na plataforma. Muito agradecer teve o volume que é essa oportunidade que cada ano de notizar se teve para não poder expressar a opinião ali nesse programa. Irmãos, trata a cultura de diálogo, trata a cultura de diálogo e pode ser também um dos consequências que levam também a dissolução do parlamento. Nós também mencionamos o Coman e que tem outro caminho hoje em dia, se não o é outros países no papel de não África, que tem estado, por exemplo, não tem nenhum comportamento diferente, que tem um nível de desenvolvimento um bocadinho mais elevado do que no Guinebissão, e países também que apostam na diálogo da aposta de Coman, se não que assim, não junta no papel é que melhor para não Guinebissão, não conseguem chegar a solução viável para não ultrapassar as dificuldades para não ter na Guinebissão. Então, não apostam na diálogo em vez de não recorrer a violência, o uso de força para não atingir o objetivo de algo e o caminho que a própria democracia está proporcionando. para não poder atingir no objetivo. Não estou no Guinebissão do Coman, e não se que tem muito valor a isso, e que tem menos interesse em tomar de algo como meio de resolver conflitos internos com o Guinebissão. E que disse tropas do Torqueira que não disse que não ajudaram melhor no Guinebissão. Não tem que basear na diálogo e que só a dissolução do parlamento que ajudaram não sei de desequilíbrio que não tem no sistema e de algo que pode gerar a não ultrapassar a dificuldade. Esse conflito que não tem na Guinebissão que existem instituições. Não aposta na diálogo que não vinha, não aposta na diálogo que tem controle de não ter não dirigente, aposta na diálogo e único caminho que democracia está conciliando documento e está ajudando não ultrapassar dificuldades que não tem a frente. não aprendi até com si pensamento do adversário sobre como não poder persuadir no próprio adversário para não atingir o objetivo comum para generisão. alguma coisa a realizar nesse ponto de fraca cultura de diálogo. Sim, Sim, Sanka? Sim, Doka. E tem passada de Manu Nando com Manu Mônica com Manu Nando fala no tempo de seis dintes. Tem governo até que 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 pule bai é tac a vete estada. Mas é interessante, nunca pule cansa, não é lá e permaneza. Putz tio, jamais, jamais. Então Manu Mônica está me mostrando um pouco de preocupação sobre isso. Então a mim goste de divertir. E que desgaste? Não, a não pode ir na diversão. Não mame no papel. Na segunda e segunda é divertir. Então se eu não é diversão, não é divertir tudo que pertence. Tudo que está dando força, não é diversão, e está dando potencialidade de ser sério. Não é divertir. Não é encantar próprio que está perto de nós. O são de seriedade, que desgaste que está ficando ansiedade. O corpo está divertido. Assim que está divertido. Mano não goza um bocado. Isso aí. Mano não tem para sinta, não para ouvir Deus. Deus está no processo de caminhada. Então Deus está com nós todo momento. Não pode sinta nem Deus, nem que está sentado. Deus está fazendo coisas como não ainda. Então o que me reforça ali? Está na hora. Cada geração está sem máximo. Não pode culpar nenhuma geração. Mas tem para reconhecer que é aqui contentamento que é daqui que é poder. O papo é daqui que é poder. que formar nutrientes que faz milhares de gerações do pasto que chegam a nós. Então aquilo é que chamamos de geração geração. Então chegamos no momento de geração. A minha tem plena certeza de que não resgatar que não que não que o modelo real que pertence ao contentamento. Para tentar preocupar com não tem para discutir que chão. Hora que nós discutimos que chão. Não é bem batida com um modelo que não reforça para que não quer uma centralização que não vai equilibrar que modelo fortalecer mas só que não precisa ter visão africana. Óbvio, não precisa ter visão africana. Se não tem eventos históricos até que não está assim, que é o regime que não tem. E tem visão de africana. Nós africanos não temos visão africana para transformar a África. Nesse segmento de África. rapidez, não tem para no bico primeiro. Não tem para no bico. Se não olha para no bico, não vai se atender para no braço, não se atender para no cabelo. Então é o que não faz para o corpo. A nossa tem para fazer de não maneira. É assim e caminho mais urgente. É de dizer não se com nem morrer. Agora que fala morrer, morrer fisicamente, corpo físico, na baira. Não não pressa nem para morrer. Mas não tem para estar preparado como a gente morrer, não toma conta. Agora que não toma conta, não tem para colocar visão africana de transformação de que chão. É necessário para não perder força nenhuma. É desgastando. Eles estão lá lá e o menino novo e toma como é político há poucos dias o cabelo branco, o cozinho está pisado, o centralização de ser personagem, o que está dando conta, que não pensa como isso e próprio desgaste da própria função que está desempenhando. Mas é só ele. Não é provável de ter presidentes nem dessas castelinhas na Europa, por exemplo, depois de alguns anos na poder, na presidência, o fica desgastado. Então dá exemplo, por exemplo, de Barack Obama. Barack Obama depois de quatro anos com o cabelo está tudo branco, fica tudo branco, não é? E um desgaste, um desgaste que cabe em carreira, que cabe em carreira. Exatamente, para ver como a nota pega visão, visão de colombo, no trabalho de mistral, no chão, que não funciona. Logo, cabelo branco, gordo, está doente. Para ver como bem falou, visão africana de mistral coletivo e está descentralizado, e uma monarquia participativa. A hora que tem, por exemplo, a nossa ideia de criar, é o movimento que não fala. Algum dia ele une nós para falar de tudo. Cada quem tem essa função que tem desempenho. A nós tudo não cabelo branco. Não não tem divergência. Não não tem divergência. A mim tem cabelo branco, assim, tudo. tudo branco. Não, mas o cabelo branco, e o cabelo não fala, o cabelo branco, para a preocupação de que de Deus, que imposturas, logo, que ações, de oportunidade, está fazendo com que vou na panharraiba, é que manda cabelo na branco. Não precisa de visão africana, de que tudo de um permane, que contentamento ou descontentamento, está fazendo na Bantabá. Bantabá é centro de procurar solução, hora que tem desequilíbrio. Então, aquilo, eu nunca pude centralizar nas duas, três dívidas. Esse modelo furado, esse cana funciona. Mesmo, para não pegar exemplo, mesmo que dívidas que não de nós, para ver, a nossa salida na brasil, não tem nenhum exemplo claro. Aos Brasil, na próxima, tão forte com a África, na modelo de administração, de toda dimensão. A nós africanos, não aproximamos da Europa. Imagina o Brasil, na próxima, de todo esse sistema. Você quer um modelo, tipo africanos brasileiros, na política, você quer um candidato coletivo. Logo, você faz um fórum, nessa região, você discutir, você falar com quem vai representá-los, dentro dessa assembleia municipal. não perde aquilo, não vai entrar na Nação Unida, Banco Mundial, BFM, aquilo, nunca precisa deles. Não tem para ter visão africana, para não promover o próprio que não perde. Então, é urgente, esse caminho que não vai ter sucesso. Se não mantém, não vai ter sucesso na personagem, jamais. Não vai ter mais de mulher. Aqui tem essa diversidade e bonito, que diversidade tem sintonia. Não tem parecido daquilo. Aquilo é que não pulmão, aquela base no pulmão. É só como acredita. Não está acredita, não está acredita de como é transformação que não olha. É transformação que não olha na Guiné-Bissau. Não é mecanismo como na papel ela. Talvez não está na caminha não para ela. Talvez não está na caminha não para ela. Não tem que ter otimismo de uma toda a sociedade tem essa transformação. E chegou um dia em que a nossa não está consciente e não é uma Guiné-Bissau bastante melhor. Mas para ter lá necessária transformação para nós não terem opinião opiniões diferentes que saudáveis por isso que de algo extremamente importante para não poder num futuro próximo não já que Guiné-Bissau não está no ponto não tem que focar no ponto que ponto de desenvolvimento de Guiné-Bissau mas até a hora que não tive ela não tem curta essa dificuldade de transformação que não já para mim verdade seja dito não fica desgastado quem vive a própria situação fica desgastado mas é necessário essa transformação é necessário talvez não vive na Guiné-Bissau um momento que cada deixa evolução e as mudanças deixam nós que não 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 estive para que país minha irmã se conta que entendem mais alguma coisa acrescentar Fernando talvez nunca foi feliz no termo que não pude para falar talvez melhor solução e deixa gente que não governa que puder até que descanse e está tornando e democracia tem regras democracia tem regras e está por ser diferente na edição que que me se mostra aqui e de como dina de 1994 quanto ano que passa para nos está hoje na 2022 quanto ano que passa de 1994 até hoje ele está mais calculado eu não entendi então esforço para se permitir e de como o que está acontecendo na inibição canons não tem que debater e de como alguém tem desrespeitado que povo exato alguém tem desrespeitado que povo dia após dia noite após noite tempo após tempo e não acha de como e natural toca quem que se soco antes de ser o primeiro ministro quem se soco antes de ser o primeiro ministro quem se soco a os para tomar poder na macar dessa só pega esse currículo quer que permite a povo para os e bem cedo que em cana da carta ao ponto de subjugar no soberan e tornar torno no forças armadas no far para não falar de no far para ter documento que está mostrando o mar constituído como cada quem deixa sua família na casa e entra na guerra para depois vir torno que não forças armadas revolucionárias não tem ele comigo não tem ele para vir de o mar não tem história não tem história não forças armadas tem história como carro nas forças armadas transformado nada mas é castigano é interferir na política é mesma coisa porque tem papel ou tem mam é que importa mas é por isso então é papel é determinar o tem que fazer na terra quer dizer não tem forças estrangeiras dentro do quartel não cidadão comum não conseguiu entrar no quartel por exemplo se o miste vai visitar museu de que forças armadas construí história arquivos de luta de independência se o miste vai visitar museu no fundador pai de nacionalidade militares estrangeiros isso não existe em canto nenhum isso mandamos falar talvez se não políticos que estão na fase política ativa democracia não fica não que puder não não deixa boter de que cansa botar tornando democracia para não andar de acordo com democracia democracia que está fazendo isso que está acontecendo a gente a gente como é farta a gente toda poderosa a gente determinar não assinar acordo segundo voz não bater governo que devolve o povo para o povo vai fazer o que vai acudir mais não tem nem mesmo gente amiga especial em relação a nenhum deputado que está aqui em 5 nunca pude falar que tem algo de melhor mas aquilo que o povo pode aquilo que não tem que permitir pondir o povo vai julgar novamente na urna para falar de democracia pulsa até hoje não dá oportunidade para quem quer acudir na urna e volta a julgá-la a partir do que quer apresentar então sempre está falando não é que adixão acaba mandato isso é fato então quando eu falo no deputado que está por luz e o único país no mundo ainda que está trabalhando quatro vezes por ano enquanto na brasil de segunda ou de terça sexta deputado está na parlamento na par tem um recesso entre janeiro e fevereiro o resto do ano está na trabalho não há deputados não ele tem quatro reuniões ordinárias e o extraordinário é misto então isso para mim é negativo para mim ele trabalha só quatro vezes para semana ele trabalha todo santo dia de segunda a sexta você tem o mesmo descanso terceiro que mesmo que não há poder também descansar para eles pecadores qualquer funcionário está tendo mídia de folga mas eles não mas que havia visto quando abatiu um congresso que tenha na agenda discutir presença militar que tenha na agenda discutir poderes que tem que regular a própria assembleia e a assembleia que tenha constitucionalmente capacidade de definir leis de Guiné-Bissau ainda vai contra A ou contra B eternamente se doca ao seu presidente e mudar do lei e para Guiné-Bissau doca na passe Guiné-Bissau não permanece então é discussão que eu não tenho ouvido não ninguém tirou presidente do poder não ninguém tirou presidente do poder de ficar na instituição de estado de Guiné-Bissau é cumprido enquanto Guiné-Bissau existir se em outra sociedade amanhã é mudança da capacidade tem que mudar é também constitucionalmente lei está permitindo desmuda uma hora que não pessoalizar debate de criação de lei e que está permitindo respeito à democracia não é miste tirar presidente do do não recomenda tudo que eles quer não ouvir pelo diálogo entre Nino Vera e Aristides Maria Pereira ou de golpe de estado de 80 dada Aristides fala Nino é mentira que eu conto é na resumir na mentira se é conversa tempo na julgar cada um sonho de nós ora eu queria mentira para fazer um e na mentira acabou tem cabanela e tempo julgar e continuando julgar na caos então não para já não respeita a democracia não respeita a regra Fabiari como é assim que mundo mundo era democracia esse a regra democracia funciona esse que é que minha visão agora se a minha ser presidente não tem que assinar para falar para assinar para mandar soldados para falar para para atangar na gente ainda tem quatro aviões na hora que tempo passa para o cabine não não põe a máquina de modiális até a operação que é com isto para gente vir bater o dia falar bom essa é a minha opinião talvez se na custa na vida não está disponível nunca está cansado na luta para dinheiro de sal enquanto tem energia dia e noite assim que um corra antes de dormir enquanto um poder na luta para dinheiro de sal está ali na terra gente na luta por exemplo né há dias em parte na debate na TV o bolão estava em viagem de trabalho um congresso de meus parentes africanos no Brasil para entrar na vida política e ali na terra ainda é camista mesma coisa também então esse e que que não tem que abrir mão de falar de fuma não cansa não cansa pode aqueles que estão na mata só que o Beto falou um dia na debaixo está fuga fuga não tem vai dormir só ela andou e continua fuga então debatendo plena democracia e tem que permitir exercício não sei como aqui bolado hora Bahia mas Guiné-Bissau está permitindo não debater o dia inteiro noite inteira e não tem que continuar debatendo a minha casa está cansada misto só não queria estratégia para fazer entendido que uma democracia tem regra democracia está escrito e esse decreto que bati a assembleia que tem nada de bardade nada o de forma na área de direito ou na qualquer outra universidade que bolado não conversa sobre cada ponto que está na decreto para mostrar a gente de como a maior falácia que criado foi como alguém se intacoado e se disposto ou seja a gente expul ao ponto de descobrir se cabeça de como e mais da conta em verdade de que bardade então única maneira e acerta não e tene prorrogativas constitucionais que prorrogativas se contra a ANP que dá posse se contra o que jura ser de constituição de república não está perante um golpe ainda que a instituição está assaltada dia após dia noite após noite e talvez que eles que estarem a política ativa que tenham mandato de povo de agir nesse sentido agir na quele sentido de confrontar o que constituição fala o que tem sido praticado o que constituição fala que tem sido praticado está no olhar um alguém desse grupo político onde é que bom não falaram como um alguém que contra tudo e todos mas está perceptível como aqueles que contra tudo e todos inclusive o povo e aqueles que tomam poder por exemplo o bate-governo vou falar de uma eleição daqui há sete meses o que constituição está falando o bate-assembleia quanto tempo tem que fazer a eleição 90 dias 90 dias 7 meses 90 dias e 3 meses não está perante regras de democracia mas está perante um atropelo de que que leis de república de venebição quando isso diz um constante não não guinebição isso exatamente é o que Aristides Maria fala tempo na julga cada líder desse povo e esse que foi cabo verde separa de guinebição para meu filho de guineca gosta de cumprir lei na terra daquele padrinho e não cumprir na outra parte mas na guine não ir para raché como é que está a falar lei rasga a carta de constituição para fazer nada o povo pode sentir como uma pecadora mas que existe educa e que existe juridicamente então continua sempre na mesma coisa não precisa de desequilibrio não é segundo o sanca é necessário um desequilibrio para não poder atingir um objetivo benéfico no futuro próximo não espere ser um futuro próximo não tem formas de pensar diferente cada um tem essa opinião mas o que é importante e fazer com que essas opiniões diferentes poder fazer e com que em conjunto não encontra solução para problemas que não tem na Guiné-Bissau não te fala sempre do comando o problema de Guiné-Bissau que começa hoje e que começa nem a região problema de Guiné-Bissau e de longa data mas está na hora de não lutar no sentido de ultrapassar as dificuldades que não tem estado de parar constantemente na Guiné-Bissau ora que Sanka fala ora que a Boa Fernando fala que em que o presidente uma Rússia com embalou que em que é provavelmente no meio no que o consel até e passe na política de Guiné-Bissau minha irmã se sentiu uma coisa extremamente importante e necessário é desequilíbrio e necessário é desequilíbrio hoje não tem toda angústia segundo não tem mencionei Fernando também tem mencionei meus colegas que estão na plataforma tem mencionei não não usufruí de benesses que inibição por de bem bem dando mas não fazia o trabalho para que gerações futuras a conseguir beneficiar do que é que não funciona então não tem consciência do comum é desequilíbrio e necessário na nossa sociedade está na hora de não ultrapassá-lo então isso te ensina um desgaste te ensina um montão de outros pensamentos mas não tem que estar otimista de conseguir encontrar equilíbrio a nós tudo no mistério e foi bonito no debate hoje Mónica não 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 mencionava Fernando acabou de mencionar o góssipo pronto mas e tem outra coisa que tem na decreta talvez nunca mencionar e havia parlamento o assembleia cai mas engraçado que automaticamente o governo está cai mas na Guiné não primeiro ministro que o vice primeiro ministro é muito e muito estranho só na Guiné mesmo que está acontecendo Mónica poção 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 início de tudo só na Guiné mesmo que é tipo de situações democracia está falando assim para permitir entre que vive na Guiné então desacalíbrio desacalíbrio existe na nossa sociedade a falta de observação de leis da verifica na nossa sociedade o falado como nós nunca observamos a lei da Guiné e a que não contou como guinense nem fora da Guiné e que gosta de observar lei esse típico do povo guinense que gosta de observar lei que gosta de observar regra esse de nós e não tem que se demitir nunca gosta de observar nenhum regra um obstáculo que não tem que comportar de maneira sempre um bocadinho de dificuldade em ser tarde não não é implantação de legalidade na Guiné e a única forma de não encontrar estabilidade que a lei que cria é estabilidade porque a sociedade precisa de 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 controle de observação e isso lei só proporciona isso e cedo ou tarde não não conseguiu esse mecanismo de implementação de lei na Guiné e visão de não instituições na credibilidade de implanta essa lei na Guiné e visão minhas irmãs obrigado por falar da Oss e foi bonito no fala não teve muito pouco no programa mas foi de uma mais valia muita espera de uma colega que está ausente de ter oportunidade de falar com nós assim que possível obrigada por participação mensagens da rodapé e paciência que vocês têm nessa plataforma ouvir junto falar com nós que importante no papel sobre o Guiné e minha colega boa noite boa noite para todos que continuem a boa noite